Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Ó, pra começar aí, negada, esse vídeo aqui é um jabá. Porque pra quem não sabe aí, eu tô fazendo um podcast com a galera lá do Machine Cast. Que é um podcast aí com temas de nostalgia. E mano, tá mó da hora, hein, véi? E lá nesse podcast aí, cara, a gente gravou um episódio sobre trilhas sonoras clássicas aí dos filmes. Aí eu pensei assim, bom, dá pra roubar esse tema aí e postar lá no meu canal também. E aliás, cara, se você não viu esse podcast que eu tô fazendo com essa galera aí, ou se você não sabe também o que é um podcast, podcast aí, pra quem não sabe, é um tipo um programa de rádio aí, cara, meio moderno aí, que fica uma galera trocando uma ideia ali, falando sobre algum tema e tal. Ah, agora eu entendi! Bom, vou deixar aqui na descrição um link pro podcast que eu tô fazendo com a galera do Machine Cast. Você dá uma olhada lá e você vai entender. Que aliás, o Telefábio, lá do canal Coleção em Ação, ele também tá participando desse podcast aí. Então eu vou te mostrar aqui agora, cara, 10 trilhas sonoras aí, mano, sensacionais de filmes clássicos. Ó, pra começar aí, velho, eu vou ter que falar uma paradinha pra vocês antes. Eu diga! Que esses vídeos aí que contém músicas assim, como esse vídeo aqui, geralmente essas músicas dão direitos autorais. Ih, rapaz! E depende da música aí, cara, eles deixam você colocar nem um pedacinho da música. Tem algumas músicas que já deixa eu colocar um pouquinho mais. Pra ganhar tempo. Enfim, então nesse vídeo aqui, cara, eu vou ter que colocar só um trechinho das músicas aí pra você poder só matar a saudade mesmo. Que se você ouvir só um pedacinho, você já vai lembrar do filme aí. É, tá bom. É, porque senão o YouTube já sabe, né? Tá em chate. Ó, pra começar aí, velho, tinha um filme lá dos anos 90, cara, que era um clássico da Sessão da Tarde aí. Que era aquele filme que tinha o Sylvester Stallone lá, que era o Falcão, o campeão dos campeões. Sylvester Stallone. Eu odeio você. Um cara bom de briga, encarando altos desafios para recuperar o amor de seu filho. Balcão, o campeão dos campeões. Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Pra quem assistia esse clássico da Sessão da Tarde aí, cara, quando a gente era meio pequeno assim, e a gente ficava bravo, a gente imitava o Sylvester Stallone nesse filme aí, tirando o bonezinho pra trás assim, pra mostrar que a gente tava bravo, ó. E, mano, a música tema desse filme aí, cara, era sensacional. Vê se você lembra aí. Mano, e agora um outro filme clássico aí, nostálgico, velho, que também tem uma trilha sonora, que você lembra automaticamente do filme, é daquele filme Os Caça-Fantasmas. Tela Quente apresenta Os Caça-Fantasmas, numa nova e arrepiante aventura. E, mano, essa trilha sonora Os Caça-Fantasmas, não tem nem o que falar, né? Que o nome da música, velho, é o próprio nome do filme, que é Ghostbusters. Bom, cara, e como eu falei aí, o tema desse vídeo aqui, velho, eu tirei lá do podcast que a gente tá fazendo com aquela galera do Machine Cast. E lá nesse episódio que a gente fez desse podcast aí, falando sobre temas de trilhas sonoras de filmes, eu falei, mano, da trilha sensacional, cara, do filme Highlander. Ele nasceu com um bom especial, o dom da vida eterna. Eu sou o Conor McCloud, do clã McCloud, e sou o imortal. Highlander, o guerreiro imortal, uma fantástica aventura com Christopher Lambert e Sean Connery. Nesta segunda, em Tela Quente. Que, aliás, a música tema desse filme aí é cantada pela banda Queen. É, mano, e além desse filme Highlander ser muito bom, velho, a trilha sonora inteira do primeiro filme aí, ela foi feita toda pela banda Queen. Então a gente levou pra ver que o bagulho era bom, hein? Bem louco! É, e as outras sequências desse filme Highlander aí, também continuam tendo como a música tema, a música do Queen. Christopher Lambert, Sean Connery, Highlander 2, A Ressurreição. Highlander 2, A Ressurreição. Nesta segunda, em Tela Quente. Christopher Lambert. E até agora, eu só falei dessas músicas mais fodonas aí, mano, sobre esses filmes de comédia, de ação, de aventura aí, mas é claro que não podia faltar uma trilha sonora de um filme romântico. Ha! Que aí? Porque, cara, lá nos anos 90 aí, mano, muita gente chorou assistindo aquele filme Ghost, do outro lado da vida. Na Globo, o fim de ano, tá com tudo. Patrick Swayze, Danny Moore. Num filme que emocionou o mundo. Mesmo após sua morte, ele continuou vivendo seu eterno amor. Outro Lado da Vida, filme vencedor de dois Oscars, com o Upi Goldberg. Amanhã, em Tela Quente Especial. Oferecimento All Day, seu dia de ser mais feliz. Ô, louco, mano, porque quem nunca lá nos anos 90 aí, se imaginou fazendo um vaso de varro, assim, junto com a cocota, e ouvindo essa música aí do filme, que é E se for falar de músicas, temas aí, de filmes, de romance, cara, outra trilha sonora que era muito marcante também, é de um filme clássico aí, mano, que é um dos maiores ganhadores de Oscar do cinema. Pra gente assistir esse filme aí, cara, a gente tinha que alugar duas fitas na locadora, que era o clássico Titanic. Nesta segunda, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, na história de amor, que encantou plateias do mundo inteiro. Jack, quero que me desenhe como uma de suas francesas, usando isto, usando somente isto. Titanic, nesta segunda, em Tela Quente. É, só não sei por que diabos, aquela Rose lá, mano, não deixou o Jack subir em cima daquela ripa de madeira que ela tava lá. Não lhe interessa. Agora, um outro filme, mano, que também tinha uma trilha sonora romântica aí, só que eles eram um filme que misturava romance, com um pouco de aventura lá, é um dos maiores clássicos dos anos 80s aí, velho, que é aquele Top Gun, Ases Indomáveis. Top Gun, Ases Indomáveis. Tom Cruise, um piloto de caça, desafiando o perigo numa incrível aventura. Top Gun, Ases Indomáveis. Neste domingo, uma e meia da tarde, em temperatura máxima. É, aliás, uma parada que eu nunca soube aí, é que diabos que era Ases Indomáveis. Top Gun, mano, agora um outro filme aí, que ele não era um clássico dos anos 90, mas eu tinha que citar ele aqui nesse vídeo, é o filme Armagedon. Não importa onde ele cai, é o fim da humanidade. Serão as horas mais importantes de suas vidas. Pela primeira vez na televisão, Armagedon. Armagedon. Amanhã, 10 da noite, na tela de sucesso. Porque pra quem não sabe aí, velho, a minha banda favorita é a Aerosmith. E a música tema desse filme, mano, é dessa banda. Então, I wanna close my eyes. I wanna close my eyes. Bom, mano, agora lembrando de novo do podcast aí que eu tô fazendo. Lembrando de a base aí, depois dá uma olhadinha no podcast aqui no final do vídeo. Eu não quero. O Edu, que participa desse podcast junto comigo aí, cara. Ele falou, mano, de uma trilha sonora aí que todo mundo do podcast ficou zoando ele. Pra falar a verdade, cara, pode até ser meio zoado assim, mas aqui no Brasil, mano, a gente pode até não admitir aí, por vergonha, mano, mas marcou a infância de muita criança aqui no Brasil, cara. Então diga. Porque todo mundo sabe cantar, mano, aquela música do filme de Lua de Cristal da Xuxa. Lua de Cristal, Xuxa, lhe vendo divertido conto de fadas. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim. Lua de Cristal, nesta segunda, na sessão da tarde. Ah, mano, na moral, aí pode admitir que eu sei que você sabe cantar essa música inteirinha aí. Então vem, vem. Nossa, tá tirando. Ah, mano, agora essa música tema aqui, velho, eu aposto que todo mundo sabe cantar aí. Quer dizer, cantar a galera não sabe muito aí. Mas é uma música que empolgava pra caramba, que era a música tema do filme Mortal Kombat. Neste domingo, em temperatura máxima. Mortal Kombat, os maiores guerreiros do universo, encarando um desafio sem limites. Mortal Kombat, com Christopher Lambert. Venham comigo. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Porque, velho do céu, essa música aí, mano, não tem quem não se empolga aí quando escuta aquele maluquinho dando aquele gritinho assim. Bom, agora eu pago um doce aí, velho, pra quem adivinhar qual tema de filme eu deixei por último. Não sei. É, porque eu acho que é meio óbvio até, né? Não sei. Bom, se você não sabe ainda, dá uma olhada aí. Um reino muito distante, cheio de mistério, encanto e magia. É apenas uma história, não é real. Um mundo de sonhos. Ameaçado por uma fantasia perigosa. Afinal, o que é o nada? O nada é o vazio que resta. Uma viagem fantástica ao doce mundo da ilusão na história sem fim. Um grande sucesso do cinema pela primeira vez na televisão. Hoje, dia da criança, nove e meia da noite, no cinema em casa. É claro que eu ia deixar pro final, cara, a música tema do filme História Sem Fim. E aliás, agora eu vou dar um spoiler aí. Bom, já tô avisando aí, hein, que, velho, essa música do filme aí, cara, mesmo sendo lá de 1994, ela foi a quinta música mais pesquisada aí do ano passado. Isso porque, velho, naquela série Strange Things lá da Netflix, no final da série aí, cara, eles fazem uma homenagem a essa música aí e tem uma ceninha lá que eles cantam no final. Que linda, eu prometo que vou compensar por isso assim que possível. Você pode compensar agora. O quê? Ah, que merda. Turn around, look at what you see. the mirror of your dream. Make-believe I'm everywhere. Answer to a never-ending story. lie of fantasy Crying in their secrets A book behind the cloud Story Bom, legado, espero que essas buscas não tenham direitos autorais aí no vídeo aí. Provavelmente vocês já devam ter dado. Bom, mas enfim. Então, velho, já abduza o like desse vídeo aqui, viado. E como eu falei, velho, o tema desse vídeo aqui foi tirado lá do podcast que eu tô participando, que é o Machine Cast. Que, velho, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, velho, pra você baixar aí, dar uma escutada. Você pode baixar pelo Spotify ou esses aplicativos de ouvir podcast aí, ou aplicativo de música aí, cara. Que, aliás, pra deixar as paradas mais fáceis pra você aí, cara, eu vou deixar o link aqui também do nosso grupo lá no Telegram. Pra quem não sabe o que é Telegram é uma coisa que fosse um WhatsApp aí, só que é um WhatsApp diferente. É mesmo? Então, cara, se você quiser participar com a gente lá desse grupo do Telegram e do Machine Cast, que é um podcast que a gente tá fazendo aí, cara, o primeiro link vai estar aqui na descrição, beleza? Aliás, também já aproveita aí e me segue no Instagram também aí, que é arrobatreio. Bom, agora vocês já sabem que o meu Instagram é arrobatreio por causa do Atreio do Filme História Sem Fim. Que lá no meu Instagram aí você vai ver algumas paradas que eu não posto aqui no YouTube, né? Umas coisas muito loucas que eu faço na vida e no dia a dia. Cusão! Bom, meu Instagram também vai estar aqui na descrição. Segue lá pra gente trocar uma ideia lá, beleza? Não. Bom, então cola lá no Machine Cast pra você curtir algumas outras trilhas sonoras clássicas aí que a gente falou lá. É, porque é o que seria dar ainda ser uma boa história, né? E até mais! Tchau! 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 Tchau!